Fabiola, eu tenho dois casos para contar a respeito disso, que ilustram bem o que está acontecendo, mas primeiro eu quero só complementar uma questão que a Thais colocou, o Republicanos, além de ser um partido do centrão, e muito importante, aliás, para a organização da base de apoio do governo, ele é o antigo PRB, o Partido Republicano Brasileiro, que é basicamente o porta-voz político da Igreja Universal do Reino de Deus, então tem um elemento a mais nessa equação, o Marcos Pereira é bispo da Igreja Universal, Então, esse elemento é o seguinte, o presidente Lula tem um movimento, que hoje eu acho que ainda está muito lento, de aproximação com as lideranças evangélicas, ele mesmo não irá, aparentemente não irá, a marcha para Jesus desse ano, então tem toda uma questão dessa aproximação que pode ficar comprometida caso Lula escanteie o Republicanos nesse momento, dada a sua importância política junto a um grupo muito relevante, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, tudo isso eu acho que ajuda a tornar ainda mais complexo esse quebra-cabeça. Quais são os casos que eu quero contar aqui? Primeiro caso, quando o presidente Lula ganhou pela primeira vez a eleição, não sei se a Thais vai se recordar disso, vários interruptores dão conta de que ele mandou o Zé Dirceu conversar com o Temer, que na época era o presidente do PMDB, para pedir para o PMDB entrar para o governo, sabendo que ele não teria maioria de saída no Congresso. E a única recomendação do presidente Lula, pelo que a imprensa reportou à época, é que o governo não poderia entregar o Zé Dirceu na composição do governo, não poderia entregar o Ministério das Minas e Energia, que à época era considerado um ministério sagrado para o PT, o Lula já tinha um nome ali para indicar o ministério, que era da Dilma Rousseff, uma técnica vinda do Rio Grande do Sul, e o único ministério que o PMDB à época pediu foi justamente o das Minas e Energia. Resultado, não rolou aliança com o PMDB no primeiro momento, no governo Lula, e quando o governo teve que trazer o PMDB para dentro, isso em 2005, 2006, com a eclosão do escândalo do Mensalão, o PMDB não estava contente só com Minas e Energia, que ele acabou pegando, ele pegou também o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, o Ministério das Comunicações e vários outros. Por que isso é importante? Isso ilustra o seguinte, se o governo protelar essa reforma ministerial, e se ele deixar a corda esticar até o momento em que o governo perca a margem de negociação com o Centrão, pode ser tarde demais, pode ser que ele não tenha só que trocar o Ministério da Saúde, mas também lotear ainda outros ministérios por um Centrão que fez do governo, ou vem fazendo do governo refém, em várias pautas, do marco temporal ao marco fiscal, passando pelo organograma dos ministérios da Esplanada. Então, tem uma série de questões aí que o Centrão vem jogando muito duro com o governo, o Arthur Lira, inclusive, se posiciona publicamente com alguma frequência. Então, esse me parece um ponto importante. E o outro caso que eu acho que ilustra bem esse dilema que a gente está vivendo é o do Eduardo Cunha, lá em 2015 para 2016. O Eduardo Cunha se sentou em cima de vários pedidos de impeachment contra o presidente Dilma, e cabia a ele, em última análise, pender para o lado do governo ou para o lado da oposição. E o que foi decisivo para que ele abrisse o processo de impeachment, a certa altura desse processo, lá para dezembro de 2015? O fato de que o próprio Cunha foi acuado por investigações contra ele, e que acabaram depois o levando à prisão, inclusive. Qual que é a lição que a gente extrai disso? A grande questão dessa operação da PF, nesse momento, é que quanto mais próxima ela chega do Lira, mas ainda sem evidências ou sem materialidade para indiciá-lo, isso pode gerar uma reação negativa por parte do presidente da Câmara. Ele está de olho, sem dúvida, na sua sucessão, existe muita água para rolar por debaixo da ponte, mas acho que a questão fundamental aqui é, um Lira coado talvez seja muito mais duro com o governo do que ele está sendo agora. E aí o governo talvez vá ter que, de alguma forma, frear qualquer tipo de movimento que possa colocar em risco a sobrevivência política do Lira para manter a sua governabilidade. De todo modo, me parecem situações muito delicadas que o governo Lula vai ter que enfrentar por meio da articulação política e por meio, eventualmente, de uma reforma ministerial daqui para a frente.